E aí pessoal, beleza galera? Hoje eu vou mostrar a vocês aqui uma opção hacker que tem no NES Mini ou no Ex-Nes Mini Então é o seguinte galera, esse jogo aqui eu já possui o cartucho dele, o cartucho original E uma coisa que eu achava bem ruim no Street Fighter Alpha 2 do Super Nintendo É que o jogo é um pouco lento, principalmente em algumas fases e mais ainda quando é de dois jogadores Eu vou aqui, mostrar a vocês rapidinho aqui, vou botar aqui no Turbo 2, ok? A velocidade lá, Turbo 2, vou sair Eu vou jogar, existem também alguns personagens que são mais pesados, esses maiores Tipo o Sagat, o Zangief, o Bison, ok? Eles são mais pesados E algumas fases também Então vou escolher aqui o Sagat Deixa eu ajeitar uma coisinha aqui Ah, eu pensei que o jogo, o emulador estava mal configurado, a tela é muito pequena Mas realmente é o jogo né, Street Fighter Alpha que é assim Então ok, aqui, vou escolher o modo Turbo também, aqui ó, lado direito Vou confirmar Então pessoal, vocês vão ver a velocidade Eu vou fazer com o hack ligado depois pra vocês verem a velocidade Mas antes de eu ligar o hack, eu vou jogar de dois jogadores Aliás, colocar né, pra dois jogadores Eu tô sozinho, não tenho como botar pra jogar Olha só, olha a velocidade, o pulo, como é que é Ok Pra vocês verem direitinho aí como é que tá Eu vou agora apertar o Start aqui No segundo controle Aí quando é de dois jogadores, a gente pode escolher outra fase, não é isso? O meu vai ser o mesmo Não é o controle principal aqui Vai ser o Sagat Eu vou botar aqui o Zangief Ah galera, nesse modo não pode escolher Não pode escolher a fase né Eu tenho esquecido, quando você desafia o outro apertando Start, não pode escolher Mas observem bem Que o jogo já vai estar um pouquinho mais lento Olha o pulo como é que é Olha isso Ok Bem ruimzinho né E tem fase que ainda fica pior galera Então pra eu comprovar isso Eu vou dar um reset no jogo Só no jogo Já vai ficar com o Turbo 2 ligado E vou no modo Pra dois jogadores agora Mas eu vou confirmar a opção Que você, pra vocês verem que tá com o Turbo E depois eu vou fazer o mesmo teste que eu fiz agora Sem ligar a opção Rack Eu vou fazer com o Rack ligado Pra você ver o Turbo lá ligado Ok, vou sair Turbo 2 tá ligado Agora no modo versus Bom, vamos botar Bison Bison e Sagat Olha só galera Uma fase que eu gosto muito Acho bem bonita Essa fase aqui do Ryu Essa fase de Gelo Só que é muito lenta Muito lenta A fase de Bison Também é muito lenta Mas quando ativa o Rack Vocês vão ver Que maravilha que fica esse jogo Você tem que observar Principalmente os pulos O pulo aqui Olha o outro jogador Aqui O Sagat Olha o pulo dele Ok Qualquer coisa na edição Eu boto até pra comparar Lado a lado Aqui eu vou ligar A opção que eu falei Pra vocês Ok Ó Feito isso Vamos lá Eu vou aqui Entrar na opção Do emulador Do Rack Aqui em opções Hum Não, peraí Peraí galera É isso mesmo Aqui ó Reduz e slowdown A Rack Eu vou colocar aqui Máximo E vou salvar aqui em cima Salvar apenas pra esse jogo aqui Street Fight Alpha 2 Em cada jogo que eu for fazer Galera Eu venho aqui Boto no máximo E salvo lá em cima Aperto o botão A Ok Agora eu vou só Eu vou só reiniciar o jogo Ele já vai iniciar com É Essa opção ligada Ou seja O jogo não vai ficar É Mais rápido que o normal Ele só vai rodar normalmente Entendeu Como se o Super Nintendo Tivesse realmente O poder de processamento Pra rodar esse jogo Acho que a opção turbo Já tá ligada Já tá Então eu vou fazer Do mesmo jeito Que eu fiz Eu vou aqui no modo De um jogador Aí galera Nessa edição Eu posso Se der Eu vou colocar Se eu achar legal Eu vou colocar Nossa Eu não lembro Qual o lutador Que eu peguei primeiro Acho que foi o Sagat Se der Eu vou colocar Lado a lado Na edição A partir de agora Na hora do pulo Pelo menos Olha só A movimentação dele Já tá Mais rápido How the one Fight Já falou Mais rápido Também Até o anúncio Da luta Ok Agora ficou Um pouco Mais rápido E vocês vão perceber Muito mais isso Vendo aí O vídeo Lado a lado Ok Então Agora eu vou aqui Clicar Clicar Pra desafiar Eu acho que eu peguei No primeiro controle Ah já tava o Sagat Isso Sagat Eu acho que eu peguei Zang F Aqui Zang F Quando inicia a luta Vou ver se eu lembro Na hora da edição De botar lado a lado Porque as vezes Eu só edito rapidinho E nem ouço Nem o que eu falo Entendeu As vezes eu acabo esquecendo De alguma coisa Que eu falei Ó Já tá aqui De dois jogadores Olha aí Que a velocidade Tá normal Tá um jogo Tá jogável A velocidade Tá um jogo rápido Ó Ok Não fica nada exagerado Agora Pra finalizar Galera Vamos aqui Eu vou reiniciar O jogo Botar no modo De dois jogadores Eu lembro Que eu acho Que eu peguei No controle O Bison E no segundo Foi o Zang F Acho que foi isso Eu só dei reset Então a opção turbo Já vai tá ligada Vou logo aqui No versus mod Acho que foi assim Bison Zang F É a fase do rio Ó Mas pra vocês Terem uma ideia Galera Ó Tem a do rio É lenta A do Zang F Deixa eu ver mais Essa aqui Desse velhinho Que eu esqueci o nome É lenta também Essa aqui Do Nash Que tá no lugar Do Coronel Gaio Nossa Essa aqui é lenta Com esse avião ali Voando Tem uns efeitos De turbina Coisa que o Super Nintendo Ó Essa fase aqui Do Bison Muito lenta Essa aqui também Do Akuma Também é lenta Vamos lá A fase do rio Pra vocês verem Que o jogo Vai ficar rápido Ó Vou botar eles Pra pular Ó Olha isso Olha a diferença Aí o jogo Fica legal Pra jogar Tem uma boa velocidade Né galera Fica muito bom Galera Fica O jogo Fica como Deveria ter sido Eu não sei Se os hackers Um dia Vão fazer Alguma coisa Que No cartucho Possa ter Essa velocidade Né Porque isso aqui No caso É possível No Nes Mini E no Ex Nes Mini Eu tô usando O Nes 8bit Ok Dessa vez Então galera Não esqueça De deixar um like E No próximo vídeo Galera Eu vou mostrar Esse jogo Aqui Que eu vou só Mostrar a capinha Pra vocês Galera Que eu adicionei Hoje aqui Olha isso Hiper Street Fighter 2 De aniversário Então galera No próximo vídeo Eu vou mostrar Esse jogo Que é incrível Incrível Galera Então é isso Vou finalizando Por aqui Eu espero que você Tenha curtido o vídeo Né Esse modo hack Pra Street Fighter Alpha 2 E no próximo vídeo Vai ser Esse Street Fighter Aqui galera Uma comemoração Foi lançado Já em 2004 Esse jogo Muito tempo Depois Do primeiro Street Fighter 2 Lá em 92 Ou foi em 93 Nem lembro direito Então galera Até o próximo vídeo Valeu Tchau